O projeto que cria o programa Dentista na Escola foi apresentado pelos vereadores Kleber Silva e Regina Sioff. Nós estamos fazendo uma proposta que as escolas, que os dentistas que já trabalham no sistema público possam estar fazendo as visitas nas escolas, fazendo a triagem daquelas crianças que são necessárias a estar passando por algum tipo de tratamento odontológico, principalmente preventivo e que vai facilitar demais para que as nossas crianças façam realmente o que é preciso. O vereador Welton Guimarães está preocupado com a falta de determinados medicamentos nas farmácias da rede pública de saúde. Através do requerimento, através do pedido de informação, eu solicito ao executivo a informação relacionada a isso. Nós sabemos que a população necessita do medicamento, alguns medicamentos são até, inclusive, importantíssimos, e eu faço o questionamento a essa necessidade para que também, quem sabe, o quanto antes seja atendida. Lucas Arruda entrou com o projeto que cria o Disque Árvore, para que o morador possa se informar sobre qual tipo de árvore está autorizado ou não a plantar, dependendo do local da cidade. Que visa regrar todo o ordenamento de arborização na cidade. Foi construído desde 2018 com diversas instituições, universidades, com setores da prefeitura, com técnicos, e chegamos a uma conclusão que era necessário fazer essa organização que já acontece nas cidades mais desenvolvidas do país. Já o vereador Claudinei Marques fez questionamento sobre a implantação da carruagem elétrica, que deverá substituir as charretes na cidade. A sociedade pós-caldense deseja, sim, saber a quantas anda o desdobramento desse projeto. Nós sabemos que agora, em outubro, no início do mês, foi entregue uma carruagem elétrica, que de alguma forma simbolizou a transição dessa situação, um período de transição.